Cara internauta, você que nos assiste aqui em Campo Grande, que nos é chamada através das redes sociais na TV UH News, eu estou entrevistando nesse momento, aqui no programa Pinga Fogo, a presidente do PMDB de Campo Grande, Carla Stefanini. Ô Carla, como é que você é inserida ao serviço público? Me parece que você foi convidada anos atrás pelo governador André Putinelli a começar a participar do serviço público, é isso? Sim, eu me formei em dezembro de 86, em 87 eu comecei a trabalhar no Tribunal de Contas, eu trabalhei 11 anos no Tribunal de Contas, depois 4 anos no Tribunal de Justiça e depois eu fui trabalhar na Prefeitura de Campo Grande, em seguida no governo de estado, acompanhando o governador eleito André Putinelli. Então, integrei até abril deste ano a equipe do nosso governador André Putinelli. E aqui eu gosto de ressaltar que o estado do Mato Grosso do Sul, ele é uma referência no sentido de dar a oportunidade, a gestão pública estadual, a participação das mulheres como secretárias de estado. Nós somos primeiro no ranking nacional na paridade da composição do secretariado do governador André Putinelli, sendo que metade do secretariado é ocupado por mulheres e são pastas relevantes na administração pública. Também há o desenvolvimento da política pública para a mulher, aquela que era uma coordenadoria especial de política para as mulheres. O nosso governador André Putinelli, cumprindo um compromisso com as mulheres sul-manto-crocense, ampliou o escopo desse trabalho, criando a subsecretaria da mulher e da promoção da cidadania. Na sua passagem, não é brilhante por sinal, na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, o que é que a senhora enfatizaria? Falar, olha, Zé, esse trabalho que eu desenvolvi me orgulha, isso ficou e vai permanecer e o resultado será espetacular lá na frente. Nós procuramos fazer a transversalidade da política pública para a mulher com outras políticas públicas, como a educação, como a assistência social, enfim, a saúde e todas as outras secretarias nos acolheram muito bem nas nossas iniciativas e nas nossas propostas, inclusive a Secretaria de Segurança Pública, que eu faço aqui uma referência especial. Por quê? Porque a política do enfrentamento à violência contra a mulher é uma das primeiras políticas públicas voltadas para as mulheres. E eu reputo que, neste aspecto, nós desenvolvemos um trabalho notável, que, inclusive, avançou para outros espaços. Ganhamos, inclusive, a atenção do próprio governo federal nesse sentido. E com a reestruturação das 12 delegacias especializadas de atendimento à mulher no Estado, com a ampliação dos centros de atendimento à mulher vítima de violência, que nós tínhamos até então Campo Grande, Dourados e Nova Andradina, e acabamos ampliando para outras novas cidades do Estado. Então, eu reputo que esse trabalho merece uma atenção especial do ponto de vista do êxito e do alcance social que nós tivemos com esse trabalho. Essa política, Carla, enquanto você esteve à frente da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher, é isso? Eu estou me... Subsecretaria da Mulher e da Promoção da Cidadania, porque ele foi ampliado o escopo do trabalho para além da política pública para a mulher, a política para a juventude e a promoção da igualdade racial. Tudo bem. Me questionam sempre se essas políticas atingem aquelas mulheres encarceradas. Sim, sim. Nós demos uma especial atenção também. Isso desde quando estivemos na Prefeitura de Campo Grande, na primeira gestão do prefeito Nelsinho Tratti, quando ele nos convidou para implantarmos a Coordenadoria da Mulher no município. E, desde aquele momento, nós tomamos a decisão de dar visibilidade às mulheres em situação de prisão. Naquele momento, nós desenvolvemos um trabalho de qualificação profissional para a costura industrial e oportunizamos vagas para as mulheres em situação de prisão. E foi assim também quando estivemos no Governo do Estado, integrando a equipe do Governador André Putinelli, sempre dando e desenvolvendo um trabalho. E, entre esse trabalho, além de um trabalho para elevar a autoestima daquelas mulheres, que estão invisíveis aos olhos da sociedade, muitas das vezes, mas que existem e merecem o apoio e o respaldo do poder público, porque elas estão cerceadas apenas de um direito, que é o direito de ir e vir. Nos demais, elas devem cumprir a pena de forma digna. E nós desenvolvemos alguns trabalhos. Entre eles, eu chamo a atenção para o projeto Construindo Liberdade, que alcançou homens e mulheres em situação de prisão, que foi a qualificação para a construção civil, que nós sabemos que é um mercado que emprega muito. E também as mulheres, hoje em dia, têm ocupado muitas vagas na construção civil. E nós fizemos a qualificação deste público para a construção civil. E também o Miss Penitenciária, que, num primeiro momento, pode não parecer de grande relevância, do ponto de vista de uma política pública, mas considerando que nós damos a elas o momento do lazer, o momento de resgate da autoestima, o momento que nós chamamos a atenção da sociedade para a vivência delas como cumpridoras de pena. E esse momento é um momento de integração, onde há a etapa nos presídios, nos outros municípios, e depois elas se reúnem em Campo Grande para a etapa estadual. Então, é um trabalho que nós desenvolvemos, que também tem todo um carinho especial nosso e do poder público. Eu estou conversando aqui com a presidente do PMDB, de Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil, caro internauta, e você também, que se encontra fora do Brasil, com a Carla Stefanini, que preside um partido político, que hoje está em um processo eleitoral. Ela também é candidata a vereadora, mas hoje nós a recebemos aqui, enquanto dirigente partidária. Dentro de mais alguns minutinhos, voltamos para o nosso terceiro bloco. Nos aguarde. Aê! Outro pra todo lado!